Olá, tudo bem? No próximo Universiência vamos acompanhar um projeto dos pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana que busca a reabilitação para pacientes pós-Covid. E ainda, um estudo feito pela Universidade de Pernambuco mostra através de mapas as distâncias entre as comunidades quilombolas e os serviços públicos de saúde e educação. Estas e outras pesquisas você confere no nosso próximo Universiência. Até lá! Olá, tudo bem? No ar mais um Universiência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet fruto de uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente acompanha a ciência produzida no Nordeste brasileiro. E no programa de hoje, vamos conhecer as seguintes pesquisas. Pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, buscam a reabilitação de pacientes pós-Covid. Um estudo da Universidade Federal do Ceará identifica microplásticos no estômago de peixes na orla de Fortaleza. E ainda, cientistas da Universidade de Pernambuco traçam mapas de distanciamento das comunidades quilombolas dos serviços de saúde. E ainda, cientistas da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, buscam a reabilitação das comunidades quilombolas dos serviços de saúde. Os desafios da Covid-19 vão além da prevenção ou do tratamento. As sequelas também são preocupantes. E é aí que entra a missão do Ambulatório de Saúde da Universidade Estadual de Feira de Santana e dos pesquisadores, que buscam promover a reabilitação e a melhoria da qualidade de vida de pacientes com sequelas deixadas pelo novo coronavírus. Eu venci a Covid-19, mas agora eu estou só com sintomas. Os braços, está sem força. Eu perdi muita máscara muscular, acho que é como se fala. É só isso. Agora, só os braços e as pernas. Aí já vou ter a andar, que eu não estava andando. Já vou ter a sentar. Só tenho uma habilidade agora, só os braços e as pernas. Aqui eu vim fazer o tratamento de fisioterapia, né? Fisioterapia, passei por um neurologista, né? Vou passar por um cardiologista. Fazer um rastreamento, fazer um tratamento, né? Aqui, bem específico, tive fraqueza dos nervos inferiores e uma parestesia nos membros. Com esse tratamento de fisioterapia, já estou caminhando melhor, né? Tratamento muito bom. Os pacientes, eles são acolhidos, são regulados através do nosso sistema de saúde, a regulação, pela central de regulação ou pelas unidades de saúde. Eles vêm, eles chegam até nós com a carta de referência e contra-referência. Esses pacientes, eles passam pela triagem com a enfermagem. A enfermagem vê qual é a necessidade desse paciente e daí é liberado o fluxo. Se para um pneumo, se para um neuro, se para um psicólogo, se para um fono e assim sucessivamente. A Organização Mundial da Saúde ainda não sabe o percentual de pessoas que terão sequelas da Covid a longo prazo, mas estima que 10% da população em todo o mundo terão sequelas. Uma realidade mostrada nos postos de saúde revela que esse número pode ser ainda maior. Um aprendizado diário, porque independente do quadro ou de quantos pacientes vieram, cada um tem uma relação diferente com o Covid, são histórias diferentes, recuperações diferentes e cada um apresenta, às vezes, a mesma sequela, porém com intensidades diferentes. O centro do Prós-Covid surge num momento muito importante da nossa sociedade, nesse momento que nós estamos atravessando, que é um momento onde nós tivemos um grande número de pessoas que ficaram hospitalizadas e, em decorrência das sequelas da Covid, eles apresentam uma série de alterações, que são alterações multifacetadas, multissistêmicas e também multiprofissionais. Então, nós temos vários tipos de afecções e agora a Feira de Santana tem a oportunidade de trabalhar com um atendimento especializado para essas pessoas. A universidade entrou em parceria junto com a Secretaria Municipal de Saúde nessa proposta de atendimento e, para os cursos da universidade, é um momento muitíssimo importante, porque nós temos no Departamento de Saúde cinco cursos, mais um curso do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, que é o DCHF, que é o curso de Psicologia, que vão trabalhar diretamente com este público específico, dentro das suas especificidades. Então, aqui a gente já começamos a trabalhar, nós já estamos inseridos aqui dentro e estamos com projetos, os professores estão fazendo projetos que a gente chama de projetos guarda-chuva, que são projetos grandes, onde a gente vai poder fazer uma avaliação, tanto a avaliação global do atendimento desses pacientes nesse centro, como também uma avaliação especializada, de acordo por cursos, especialidades, sequelas apresentadas. Então, essas são as propostas que a universidade tem nesse momento. As propostas de pesquisa. A proposta de ensino é trazer os alunos desses cursos para atuarem aqui dentro. A pesquisa vai funcionar de duas formas. Primeiro, coleta direta, através da liberação do Comitê de Ética e Pesquisas. A gente pode fazer entrevistas diretas com os pacientes que procuram o centro, que estão sendo atendidos pelo centro, como também as pesquisas diretas, que é através da avaliação dos prontuários, dos pacientes que estão sendo atendidos. Essas pesquisas, elas agregam para estudantes, para a instituição e para a comunidade de maneira geral. Porque, dependendo do resultado das pesquisas, algumas ações podem ser implementadas, modificadas. E é basicamente isso que é a finalidade da pesquisa. Não somente de mostrar o retrato do atendimento, o retrato dos pacientes que estão aqui, o perfil desses pacientes, mas também elas podem levantar lacunas, a gente pode apresentar lacunas para que outros atendimentos, ou outros direcionamentos possam ser feitos em relação a essas pessoas que estão sendo atendidas. Cada dia é uma surpresa, né? Então, assim, você conversando com a enfermeira que faz acolhimento, ela sempre coloca, Silvia, hoje chegou uma pessoa que apresentou tal sintoma, quer dizer, cada dia tem sintomas novos que as pessoas pós-convide, elas apresentam, e a gente, dentro desses sintomas, a gente vem buscando encaixar ou procurar especialidades que possam atender. Ainda não sabemos, é uma doença nova, se todos esses sintomas, eles são reversíveis ou não. Mas nós estamos dispostos a estar trabalhando e fazendo com que essas pessoas voltem o mais rápido possível para as suas atividades cotidianas anteriores, né? E no próximo bloco, você confere. Pesquisa da Universidade Federal do Ceará encontra microplásticos no estômago de peixes da Orla de Fortaleza. A gente volta já já. A presença de microplástico nos oceanos é uma ameaça antiga, debatida por ambientalistas e cientistas. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará comprova que é possível encontrar esses pequenos resíduos também nos estômagos dos peixes da Orla de Fortaleza. Confira na reportagem. Na minha tese, inicialmente, a proposta era estudar a assembleia de peixes associada aos espigões na zona cocheira de Fortaleza. Esses pigões são aquelas estruturas de pedra que se estendem da terra ao mar. Porém, na nossa primeira coleta, a coleta piloto, a coleta de reconhecimento da área, ao passar a rede de peixes para capturar as espécies de peixes, nós não capturamos nenhuma espécie de peixes. Apenas lixo veio ali, é presa e agregada à rede. A partir de então, nós vimos a necessidade de redirecionar os nossos estudos nesse sentido, de estudar essa problemática, a questão da poluição marinha. Hoje em dia, justamente, a ideia de coletar todos os peixes da região, identificar as espécies, ver a parte anatômica para poder caracterizar justamente qual o papel dele. Quando a Natália começou a analisar aqui no laboratório, a gente começou a fazer um estudo, como a gente fala, estudo piloto dos primeiros animais analisados, ela começou a falar, professora, eu acho que a gente está vendo isso aqui, parece um plástico. E aí apareceu uma vez, eu falei, esse é plástico, é um fragmento de plástico. E aí apareceu de novo, apareceu de novo, e aí eu falei, Natália, a gente vai ter que ver o que está acontecendo. Um copinho de plástico que está na orla da beira-mar, ele pode adentrar no mar, e com o passar do tempo, esse copinho vai se fragmentando, ele vai se desfazendo, e esses pequenos fragmentos, eles podem vir a se tornar microplástico, que é quando ele atinge o tamanho de 5 milímetros. Nessa pesquisa feita na UFC, com o Departamento de Engenharia de Pesca e o Labomar, e o Departamento de Biologia, que foi esse conjunto, foi detectado que os peixes aqui da orla, daqui da zona de arrebentação, aqui dos espigões da Pré do Meirelles, eles estavam também contaminados com microplástico. O objetivo da pesquisa foi identificar e quantificar o microplástico ingerido por sete espécies de peixes capturadas na zona costeira de Fortaleza. Uma das hipóteses do nosso trabalho foi verificar se a ingestão de microplástico por essas espécies estava associada ao hábito alimentar. E como conclusão, na nossa pesquisa, nós verificamos que não existia essa associação, ou seja, independente do hábito alimentar das espécies, todas estavam sujeitas à ingestão de microplástico. Nós analisamos três espécies de bagres, duas espécies de pequenos pelágicos, a sardinha e a palombeta, e duas espécies, o coró e o roncador. O microplástico mais presente nos escândalos das espécies que nós analisamos foi o poliéster. O poliéster que é uma fibra sintética amplamente utilizada pela indústria têxtil. Uma das hipóteses que a gente estuda e que já vem sendo discutida é que esse poliéster entra no mar por conta da máquina de lavar, nossa máquina de lavar. Então, aquele resíduo vai para o esgoto e muitas vezes a gente limpa o nosso filtro da máquina de lavar na pia e ali desce, vai para o esgoto e acaba chegando ao mar. Isso nos mostra que nós precisamos repensar a questão do tratamento dos esgotos domésticos para evitar que esse tipo de microplásticos chegue nos rios e posteriormente no oceano. Esse trabalho vai trazer uma grande contribuição porque para a região Nordeste, ele é um dos primeiros trabalhos de escrever plástico em conteúdo estomacal de peixe. Então, a partir de agora, a gente realmente tem como afirmar que a gente tem que começar a ter cuidado com essa questão de ser plástico, que ele está chegando nos peixes. Se ele está chegando nos peixes, ele vai chegar na gente também. A gente tem acompanhado desde o início da pandemia o compromisso dos cientistas das universidades públicas com a pesquisa. Para além dos estudos de combate à Covid-19, os pesquisadores da Universidade Federal Rural do Semiárido adotando todas as medidas preventivas contra a Covid-19, tem ido a campo capturar animais e coletar material para uma pesquisa sobre ecologia e diversidade de pequenos mamíferos da Caatinga. O dia começa cedo para quem estuda a fauna da Caatinga. Para esses alunos do curso de Ecologia da UFESA em Mossoró, quando o sol nasce, eles já precisam estar na mata para ver se há animais nas armadilhas montadas no dia anterior. O trabalho de iniciação científica realizado na Mata Nativa da Fazenda Experimental da UFESA faz parte da pesquisa Ecologia e Diversidade de Pequenos Mamíferos da Caatinga, roedores e marsupiais. Para quem não sabe, os marsupiais são aqueles animais que têm uma espécie de bolsa para carregar os filhotes. Aqui o marsupial mais encontrado é a catita. Esse daí é um macho, com cerca de cinco meses. O trabalho é coordenado pela professora Cecília Calabuti. A Caatinga tem recursos suficientes para uma comunidade inteira de pequenos mamíferos e varia ao longo do tempo, mas não deixa de existir esse recurso. A gente aqui, nessa área, tem seis, sete espécies muito abundantes que a gente consegue estar fazendo esse trabalho de longa duração ao longo do tempo. Ao todo, são 100 pontos de captura de animais, totalizando 115 armadilhas. No trabalho de campo, que acontece mensalmente, durante uma semana inteira, cada estudante investiga as peculiaridades dos mamíferos. Tiara analisa a dieta alimentar dos pequenos animais. Esses animais consomem inseto, escomata, fruta. Isso vai variar muito o período de seco para o período de chuvoso. Já a Thalita pesquisa a incidência de ectoparasitas, principalmente se os animais apresentam incidência de carrapatos. Eu faço a inspeção no corpo do animal e coleto os carrapatos para depois serem analisados em laboratório para saber quais as espécies de carrapatos que estão acometendo esses animais. Até o momento, foram encontrados carrapatos da espécie do gênero amblioma, que, segundo a literatura, são espécies que ocorrem aqui na Caatinga. Pelas capturas feitas até o momento, os pesquisadores conseguiram encontrar seis espécies de pequenos mamíferos terrestres circulando por essa área de mata fechada. Entre eles, ratos, caçacos e gambás. A cada captura, os animais são analisados. Verifica-se o peso, comprimento, dentição. E eles também são identificados. Tudo que é informação vai para os dados da tabela. Depois disso, os mamíferos são soltos de volta na mata. Esse é o primeiro estudo ecológico de comunidades de pequenos mamíferos que é realizado aqui na Caatinga. E por ser o primeiro, já existe uma grande expectativa quanto aos resultados. Um que é bastante aguardado é quanto à interferência do aumento das temperaturas no ambiente. Os pesquisadores monitoram se os animais poderão se adaptar ou sucumbir às mudanças climáticas. Tem populações que conseguem ter uma temperatura mais constante, independente da temperatura ambiente. Então, eles têm uma eficácia maior de termorregulação. E tem espécies que não, que a gente vê que ficam muito estressadas quando a temperatura aumenta. E eles não conseguem fazer essa termorregulação tão eficiente. A pesquisa também deve trazer dados sobre as taxas de natalidade e mortalidade, a reprodução e outros parâmetros demográficos desses animais que habitam a área da fazenda Rafael Fernandes. Arthur também integra a equipe de estudantes da ecologia que está nessa missão. Ele investiga a termorregulação, ou seja, a temperatura dos bichos. A ideia é saber, por exemplo, qual é o animal mais adaptado ao ambiente quente do semiárido. O rato, que é um animal invasor, se deu bem por essas terras. Essa facilidade de se adaptar pode interferir na vida de outras espécies aqui. Como ele é um animal que se adaptou muito fácil, é uma espécie invasora que se adaptou muito fácil no nosso ambiente, pode interferir negativamente com a vida de outras espécies endêmicas da nossa região. Independente da espécie, esses pequenos mamíferos têm a sua importância no equilíbrio ambiental da caatinga. Daqui a pouco a gente volta com uma pesquisa feita pela Universidade de Pernambuco. Eles estão produzindo mapas para ajudar as comunidades quilombolas a encontrar serviços públicos de saúde. Menos de 7% das terras reconhecidas como pertencentes a povos remanescentes quilombolas estão regularizadas no Brasil. Diante da situação, o Grupo de Extensão Direito em Movimento da Universidade de Pernambuco, em parceria com a TV Pernambuco, produz mapas para calcular as distâncias entre as comunidades quilombolas e os serviços básicos de saúde. A pesquisa pode ajudar a garantir direitos essenciais dessas comunidades. Um projeto que está mapeando a distância entre as comunidades quilombolas em relação às creches, postos de saúde, escolas. Ficou curioso para falar mais sobre esse projeto? Estou aqui ao lado da professora de Direito da UPE, Tarissa Marques. Fazemos parte do curso de Direito da Universidade de Pernambuco no campus Arco Verde. Então estamos lotados e lotadas no sertão de Pernambuco. E temos um programa de extensão chamado Direitos em Movimento. E a ideia é exatamente fazer com que a estrutura jurídica, o acesso à justiça, os direitos, as informações em relação aos direitos das pessoas estejam em movimento, desloquem-se no sentido de encontrar as pessoas. Antes de ir para Arco Verde, eu não tinha noção de como a atuação do direito podia ser ampla, sabe? Antigamente eu entendia que a atuação do direito estava muito restrita à pesquisa de legislação e jurisprudência. Só que estar de fato em contato com as pessoas que precisam dos direitos e perceber que a gente pode mudar as realidades com a nossa pesquisa é uma grande oportunidade não somente profissional, mas também pessoal. Nós temos hoje atualmente dois grandes gargalos, digamos assim, no que diz respeito à efetivação dos direitos para a população quilombola. O reconhecimento dessas comunidades, formalmente, pela Fundação Palmares, é algo que precisa realmente ser repensado no sentido de uma maior efetivação desse reconhecimento e de forma mais célebre. E o problema da territorialidade, da territorialização dessas comunidades. A demarcação das terras quilombolas em Pernambuco, principalmente, é algo ainda muito inicial. E como essa territorialização é deficitária, naturalmente o acesso a políticas públicas também torna-se mais difícil. Essa metodologia, essa nossa decisão em produzir mapas que calculam as distâncias entre as comunidades quilombolas e os serviços de saúde, educação e creche, surgiu a partir de visitas que nós realizamos. Nós realizamos escutas para identificar as principais demandas dessas comunidades. A educação quilombola precisa perpassar por todos os campos, desde o início. E o que a gente pensa dessa questão da educação é que os professores sejam oriundos das comunidades quilombolas. Só nós quilombolas sabemos a importância que nós temos da nossa cultura, da nossa religião, dos nossos ensinamentos. Claro que compartilhando com outros conhecimentos, oriundo de outras regiões. Quando a gente parar para pensar na situação das mulheres, é necessário ressaltar que a maioria das mulheres do nosso país, sejam elas brancas, negras, pardas, enfrentam jornadas duplas ou triplas. E que isso normalmente está relacionado com cuidado com a casa e com cuidado com os filhos. Porque na maioria das vezes, a falta de creches impede que essas mulheres possam trabalhar. E aí elas ficam em casa sujeitas a situações de violência ou situações de dependência econômica. Ou quando elas têm acesso a creche, normalmente essas creches são muito distantes. Então as mães têm que andar durante duas horas para deixar as crianças, depois ir para o trabalho. E daí andar mais duas horas para pegar as crianças e mais um tempo até chegar em casa. A produção desses mapas foi realmente um grande desafio, principalmente porque nós fomos atravessados e atravessadas pela pandemia. Isso nos impediu de estar fisicamente nas comunidades para fazer a coleta dos pontos de geolocalização. Então partimos para um levantamento de dados que estariam disponíveis nos sites e portais oficiais. Infelizmente, existe um déficit enorme em relação às informações desses serviços de saúde, educação e creche para comunidades quilombolas nos portais oficiais. Então entramos em contato com a CONAC em Pernambuco. E a CONAC nos colocou em contato diretamente com lideranças quilombolas de todo o estado. Eu sou responsável pela área de educação. E aí eu mapeio as distâncias entre as comunidades quilombolas e as escolas que as crianças vão frequentar. Só que isso envolve tanto as escolas que estão dentro dos territórios, como as escolas que ficam nos centros das cidades. Porque na maioria das vezes não é a escola dentro do território que vai abranger todas as etapas de ensino. E até agora a gente já produziu todos os mapas e já estamos na fase de análise jurídico-cartográfica. Que é quando a gente vai traçar o texto de lei com o que realmente está acontecendo na prática. Vai ver se o que está escrito realmente acontece ou se existe alguma coisa que precisa ser melhorada para que essas populações tenham acesso pleno aos direitos. A gente entrou em contato com as lideranças das comunidades quilombolas para conseguir os pontos tanto das comunidades quanto das creches, escolas ou postos de saúde em que eles eram atendidos. A partir daí, do momento que a gente recebe os dados, eu traço os dados que eles passaram com os dados do censo escolar de 2019. Por quê? Às vezes acontece de eles não terem internet e aí a gente não tem o ponto específico. Para tentar contornar esse problema, a gente começou a perguntar o nome das escolas. E aí a partir do nome das escolas eu traçava com o censo e do censo eu pegava o ponto da localidade. E aí a gente pega essas coordenadas geográficas e coloca no QGIS, que é o software que a gente está usando para mapear. E a partir do QGIS é que a gente vai traçar as distâncias e as retas entre um ponto e outro. O Univercência de hoje vai ficando por aqui. Na próxima edição voltamos com mais pesquisas importantes daqui do Nordeste para você. Tchau, tchau e até lá! Tchau, tchau!